Olá minha gente, bom dia, Nacifão, sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele, algo que possa nos abençoar. Hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está no capítulo 54 de Isaías, o capítulo inteiro. Naquele capítulo, Deus está falando pela boca do profeta, dizendo às cidades de Israel, vocês estão em desolação, em tristeza, em pobreza, em seca, em estiagem, mas eu mudarei a vossa sorte. Aquele capítulo está dizendo para aquelas cidades todas que nada mais brotava, nada mais crescia, nada mais se expandia, nada mais prosperava, que Deus estaria já já mudando a sorte daquela cidade. Deixe-me mostrar para você, especialmente o versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirás nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Mas nesse trecho da Bíblia eu aprendo o que Deus está prometendo para mim e para você, uma mudança no jogo de nossa vida. Como vai você? As coisas não estão indo bem. Você se esforça, planeja, se concentra e no final do dia nada deu certo. Você tem tentado, enviado currículos, feito coisas, se esforçado e parece que as coisas não funcionam. Parece que as sementes jogadas na terra jamais brotam, jamais crescem, jamais expandem, jamais se multiplicam, jamais prosperam. Assim está você nestes dias. Então deixe-me te dar uma boa notícia. A promessa da palavra de Deus é para mim e é para você também. Confia, espera, porque já já Deus mudará o jogo de sua vida e aquilo que até agora não brotou, brotará. O que não cresceu, crescerá. O que não se multiplicou, multiplicará. O que não prosperou, prosperará na sua vida. Você crescerá, expandirá todas as coisas boas de sua vida, de sua casa, de seus negócios, de sua família. E a bênção do Senhor será sobre você também e sobre a sua posteridade. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.